Ronaldinho Senpai, relaxa que o leite é todo seu É todo meu meu irmão, já tô usufruindo do leite Leite é nosso, porra Falei que esse Jowhead passa fome e não tem leite que preste Leite é meu meu filho, vem Me mama Ah, cala a boca, pão Primeira ult que você consegue segurar os caras Parece que tá com tremedeira meu irmão